Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo o Senhor nosso, assim seja. Senhor, rico em misericórdia, eu glorifico o teu nome, Jesus Nazareno. Glórias sejam dadas eternamente, pelo bem que o Senhor faz na minha vida e na vida de todos nós. Jesus, o teu Espírito está sobre a minha vida, portanto, Senhor, eu tomo posse da graça que o Senhor derrama agora neste lugar, quebrando e eliminando, parando assim toda a contaminação diabólica. no poder do teu nome, Jesus Nazareno, eu coloco a minha vida, a minha família, clamo livramento na vida de cada um deles, sobre o teu querer, sobre a tua ordem, sobre os doentes, sobre esta terra, terra de Santa Cruz. Jesus, peço, Senhor, o estandarte da vitória sobre esta terra, consagrada a ti, aos nossos líderes, Senhor, o teu Espírito Santo esteja sobre eles. ó Imaculada Senhora Maria, nossa Mãe, poderosa intercessão, nós clamamos nessa hora, pelos doentes, pelos hospitalizados, por aqueles que estão em casa, que também não estão bem. Que receba, Senhor, a tua bênção, o teu querer e o teu livramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Eu peço a bênção para minha mãe. Mãe, dai-me a sua bênção, mãe. Amém, Mãe, amém. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém.